A CIDADE NO BRASIL Não fiz nada Não é o que estão dizendo por aí Você vai perder o emprego Vai perder o contrato Tá ferrado Quer saber? Quem é pra mim ter feito esse trabalho? Eu não queria estar nessa agência Mas você Tinha que acreditar em mim O que tá acontecendo? Tá todo mundo falando que Isso não é verdade, né? É verdade, sim Não é verdade Eu já falei Então, o que? Explica pra ele agora Não sei se consigo Tá, mas eu vou tentar Eu tava lá E Combinado De pegar uma bebida Acabei ficando por ali, mas Acabou o que aconteceu E E Eu só tô aqui Eu Tchau, tchau.